Como é que estamos, seus desmaiados? Chegámos aos 50 mil, ah, chegámos não, já passámos, já passámos. Passámos aos 50 mil, malta. 50 mil subs já é muita fruta, muita fruta mesmo. Se eu não levo com nenhum carro nas trombas. Este vídeo nada mais é para vos agradecer. E acho que estamos todos de parabéns de termos conseguido chegar a este número redondo. Acho que, pá, isto é toda uma equipa. Acho que estamos todos de parabéns. Conseguimos fazer um bom número, uma boa equipa. Acho que está uma coisa sólida e vocês fazem parte dela e muito bem. E muito bem desde participar, comentários, visualizações, opiniões. Pá, tudo, tudo. E isso é importantíssimo. O vossos feedback é importantíssimo. Importantíssimo. Pá. Eu queria dizer muita coisa, mas, pá, para não estar a ser muito lamexas é o normal. E agradecer-vos imenso. Temos conseguido chegar. O que eu vos queria perguntar e deixar nos comentários. Eu disse que quando chegássemos aos 50 mil fazemos um encontro. E queria saber a vossa opinião. Pá, quando é que querem que eu faça? Querem que eu faça já? Ou querem que eu espere mais um tempo? Querem que eu faça só em agosto? Querem que eu faça... Entendem? Eu precisava de saber uma opinião bossa. Ih, eu estou cheio de sono, meu. Queria saber uma opinião bossa para eu me tentar organizar. Para ver quando é que eu faço o encontro. Certo? Deixem então aí nos comentários. Mais ou menos que é para eu ler alguma coisa. E tentar-me orientar pelo aquilo que vocês dizem. Mais uma vez. Eu não tenho andado a nanar. Tenho trabalhado imenso. Para conseguir algumas coisas. E uma delas já consegui. Ao fim de muito tempo. Mas, mais para a frente eu irei dizer. Não foi fácil, mas consegui. Mas, mais para a frente eu vou dizer. Esperem. É isto. Fiquei super contente. Temos chegado aos 50 mil. Tem sido uma... Ou melhor. Não é fácil. A tarefa não tem sido fácil. Conciliar o meu trabalho com vida familiar. E com o YouTube. Como vocês viram. A qualidade cada vez está melhor. Isto é a minha opinião. E não é fácil conciliar estas coisas. Tenho perdido muito tempo. Principalmente na edição e na gravação. Mas acho que os resultados estão à vista. Agora é continuar a trabalhar. Para melhorar cada vez mais. E manter-me fiel às origens. Certo, malta. Não se esqueçam de deixar aí os comentários. Datas. Ou datas. Ou mais ou menos alturas. Que querem que eu faça um encontrozito. Vamos dizer. Que já tenho a Cádiz. A Cádiz já veio da pintura. Agora anda a perder tempo. Ou se melhor. Tenho que perder algum tempo. Para pôr aquilo como eu quero. Certo. Um abraço. Fiquem bem. E rumo aos 100 mil.